Vamos ver a parte 2, né, vocês já sabem. Então aqui, ó, aqui tá algumas coisinhas também que tem nele. A garantia do telefone, que vem tudo assim escrito. Aí já o iPhone 8 Plus, que é o meu agora, realmente, vem essa caixinha aqui. E ele vem dentro de caixinha, super organizado, né. Aqui, vem alguns manuais do celular, tá vendo? Falas, que vem nele. Aqui vem colantes da Apple. Colantes da Apple. E aqui tem a chavinha da Apple, que essa eu não vou perder, tá, gente. Tenho certeza que essa eu não tenho. Tá, já vou arrumar tudo e vou colocar dentro da caixinha. Outra é mais fácil que você precisa jogar, né. Isso aqui já tem que jogar dentro da caixinha. E eles colocam dentro da caixinha que fica em cima do telefone. E aí você pode ver as coisinhas antes de abrir seu telefone. Então é bem interessante. Quer ver? Fazer assim, ó. Prontinho. Aqui, agora eu vou mostrar o telefone pra vocês. Então, os telefones... A gente também não tem na caixinha, só tem na parte da tampa. A marca da Apple. O iPhone 5C é basicamente assim, ó. O iPhone 5C, ó. Então eu tô deixando ele do lado da caixinha. Ele tá sem bateria, gente, ó. Sem bateria nenhuma. E o interessante dele é em cima, tá vendo, ó. O botão de ligar é em cima. Aqui você pode deixar no máximo. E aqui você deixa no mudo. E aqui aumenta. E aqui... Deixa abaixo. Tá? E pra ligar aqui. E aqui tem escrito iPhone, tá vendo? iPhone. E algumas escritas embaixo. Aí, eu tinha um carregador diretamente da Apple, que é o que vem no celular. Só que o meu estourou, tá? Saiu, tá? Diz um velho que tava. Aí, o carregador, eu comprei um rosa e um azul. Azul tava com o meu pai. Que ele ia ficar com esse telefone. O adaptador de tomada, tá? Que você pega essa parte aqui, ó. Tá vendo? E você coloca aqui, quer ver? E você coloca aqui. Aí, você desenrola, né? Coloca na tomada o seu telefone. Aí, não veio mais nada. Ah, veio o fone de ouvido. Só que eu perdi o fone de ouvido também, viu, gente? No meu telefone, então, tem... Aqui, ele. Aí, ele vem assim. Quer ver? Aí, ele vem aqui, ó. Que coisa linda. Ele é muito lindo, gente. Olha isso.